Por acima de tudo o amor Bem, vocês vão ter mais uma oportunidade de compartilhar comigo uma das maiores alegrias que eu tenho na minha vida e é um projeto que eu nunca fico me expondo para isso mas é um projeto que nasceu dentro do meu coração que depois de 25 anos de experiência em gestão de saúde e eu falei, está faltando essa parte que é a cereja do bolo é eu poder ter confiança que eu vou formar médico com o caráter e os valores dos meus pais Paulo Prata, doutora Sila e aí pensei que como eu tinha essa oferta dessa mão de obra abundante no Hospital do Amor eu falei, agora eu posso formar uma família nova formar alunos, formar professores fazer toda essa cadeia e formar médico com o valor do meu pai tanto é que a fascismo tem a origem de fazer e o nome do doutor Paulo Prata eu olho para esses meninos eu olho para eles, são médicos, mas são médicos bebês assim e falam, eles têm a alma do meu pai vou dividir com vocês um pouquinho esse orgulho que eu tenho e essa gratidão que eu tenho por Deus de saber o que eu estou fazendo eu estou aqui à minha esquerda com a doutora Ellen que simplesmente essa moça é de Barretos tem uma história bonita para nos contar e o Henrique que é de Ribeirão Preto meu xará, só de ser Henrique xará já estou te contratando como sendo bom porque Henrique dá bom e eles vão contar para nós o motivo que optaram para entrar na fascismo e o que eles encontraram na fascismo que faz com que eles tenham segurança que eles vão ser bons médicos vou começar com a Ellen Ellen, qual a sua história de você entrar na fascismo? Sr. Henrique fazer fascismo é um sonho de vestibulando de medicina e para mim em especial que sou barretense esse sonho é maior ainda porque durante toda a minha vida eu pude ter oportunidade de passar em consultas com pessoas que eram formadas na fascismo e também passar em consulta onde? passar em consultas nas UBS no ambulatório da Santa Casa acompanhando os meus pais ou consultas próprias e também pude perceber o impacto da faculdade na comunidade na cidade um impacto positivo na cidade e tendo esses pontos positivos para a minha vida fazer fascismo não é apenas um desejo não foi apenas um desejo para mim enquanto vestibulando de medicina também tem a ver com oportunidade porque eu sou bolsista integral da fascismo então sem essa oportunidade eu não poderia realizar esse meu desejo de fazer fascismo seus pais não tinham renda para você fazer medicina isso e aí você sonhou que isso podia acontecer sim lutou para isso estudou bastante concurso aí é muito concorrido muito grande e você tinha no coração é uma opção de você estar dando um exemplo que os sonhos podem ser realizados não é isso? sim e como é que você encontra agora a sua vida como médica na fascismo e o que que te você está no segundo ano não é isso? estou no segundo ano você está vivendo uma experiência que veio satisfez plenamente essa opção? sim eu não me vejo fazendo outra coisa eu não me vejo em outro lugar senão a fascismo e estar na fascismo para mim hoje é a realização de um sonho não apenas meu como também dos meus pais e estar na fascismo representa que eu consigo cada dia que eu estou lá eu consigo aprender coisas novas eu consigo me tornar uma pessoa melhor é a minha segunda casa é o lugar onde eu passo mais tempo do que junto com a minha própria família mas lá é a minha segunda casa é a minha segunda família são pessoas que eu convivo são amigos são professores são profissionais que você está vivendo o que que é ser o médico chamado médico de amor exatamente então vamos perguntar agora para o meu Chará Chará você veio de Ribeirão Preto você está no quinto ano o que que você está se realizando e que te trouxe para você para a fascismo seu Henrique então estudar na fascismo foi algo muito gratificante na minha formação como quintonista já porque a gente começa a entender a importância da gestão do hospital do amor dentro do contexto da faculdade e dos contextos das práticas nesse sentido a gente percebe o nível de formação que nós como alunos ganhamos em ser médicos além de olhar o paciente como uma doença mas olhar o paciente como uma empatia isso é todos os dias desde o primeiro dia de aula é mostrado para nós a importância disso você se ver como uma parte de um todo mas não como o topo estar sempre ganhando mais caminhos e ajudando ao próximo certo então acredito que a gestão do hospital do amor junto da facisbe traz isso para nós entende você como o senhor disse tornar um médico de amor ter a empatia cuidar do paciente entender o paciente o meu pai tem uma frase que está na facisbe aquela frase é a frase mais importante que eu ouvi do meu pai que ele dizia não existe remédio que faça efeito sem primeiro você restituir a autoestima e a dignidade da pessoa isso no câncer é fatal é assim é absurdo ao ponto que eu tenho provas hoje que pacientes saíram daqui que tomavam uma dose de morfina média foram para outro hospital na fase terminal chega lá aumenta o dobro da dose e não tira a dor aí volta para cá toma a mesma dose que era metade e tira a dor onde está essa diferença na forma de ser tratado na forma de se aplicar na forma de olhar pelo paciente são histórias lindas provas absolutas que o amor é acima do remédio exatamente e eu acho muito interessante que essas histórias essas provas que o hospital dá vai além das fronteiras isso alcança outras regiões do Brasil outros países do mundo mostrando a importância desse amor no cuidado certo das atividades lúdicas de um ambiente agradável de um ambiente que acolhe o paciente e nós como alunos estando inserido em todo esse meio a gente agrega também a gente aprende com isso certo a gente não está num ambiente frio a gente está num ambiente que você está saindo formado e você vai embora não como ela disse a gente faz parte de uma família fascisbe ela se torna a nossa segunda família nós vivemos isso diariamente intensamente é esse é o valor que nós encontramos na proposta de fazer esse serviço é uma proposta que nasceu do meu coração quase fui internado pelos meus filhos pela família porque como eu parei de 14 anos ele falou mas você nunca estudou como é que você quer fazer uma faculdade eu falei que agora eu sei porque tem que fazer a faculdade olha eu estou dividindo porque que eu tinha de fazer essa faculdade com vocês a faculdade que nasceu do meu sonho da minha vontade e por menos que eu não tenha não sou realmente um homem acadêmico mas tem um valor imenso saber para mim a alegria de tantas pessoas que vão fazer ou aqui em qualquer parte desse país ou do mundo que eles forem vão fazer a diferença na medicina chamada tratar por amor Helen na sua experiência e sua família está assim com muita satisfação de ver que você está fazendo no lugar certo é o melhor lugar que você achou que poderia fazer com certeza eu não tenho dúvidas disso todos os dias que eu estou na facismo e Sr. Henrique me permite dizer eu lembro assim de estar em uma consulta com a minha mãe e ela ser atendida por um médico que foi estudante da facismo e eu lembro dela ser tão bem atendida tão bem recebida tão bem escutada sabe que me emocionou que te apaixonou me apaixonou eu falei nossa eu quero ser médica e eu quero poder consultar dessa forma eu quero que meus pacientes sejam tão bem acolhidos como a minha mãe foi como eu fui também como acompanhante isso eu tenho de muita gente de muitas enfermeiras que foram acompanhantes dos pais da avó e que ao ver esse tratamento esse testemunho que você está fazendo optaram de vir para a área de saúde é impressionante como é que uma coisa contamina a outra nós estamos vendo depoimento de dois médicos diferentes um do outro mas na essência estão falando a mesma coisa o que atrai Xará eu acho que agora você pode completar para as pessoas que estiverem nos assistindo o que você poderia dizer do contexto como certeza do médico que você vai ser sim eu acho que a gente pode completar que quando nós passamos pelos estágios pelas práticas nós temos contato com professores que são formados na FACISB a gente sente uma segurança uma segurança que são capacitados que entendem completamente o paciente de uma forma completa e passam isso para nós nos dão essa segurança baseado no nosso ensino desde o primeiro dia então o que eu digo para vocês é confiem na faculdade a faculdade ela dá toda uma base sensacional você faz parte você não está avulso você não está solto você faz parte de todo um contexto além da faculdade junto ao Hospital do Amor e isso eu acho que fica fundamental para a nossa formação bem olha saindo do coração de cada um deles a vontade de expressar o que eles vivem o que é bonito a gente mostrar para esse Brasil para esse país que aqui não existe essa conversa de que as pessoas tem que aprender na casa dos outros tem que completar na casa dos outros tem que ir longe para ver achar e vai achar variantes de proposta diferente em cada medicina em cada complemento da medicina toda a cadeia tem aqui e eles tem a segurança porque eles viram os seus colegas que estão formados e estão trabalhando na família hoje do Hospital do Amor Ellen deixa uma mensagem para terminando o bloco o que você aconselharia qualquer aluno que quiser optar por medicina bom alunos que queiram optar por medicina fazer fascismo vai muito além de você ter uma formação teórica na medicina envolve todo o conhecimento da medicina humanizada coisas que em outras faculdades sei que não é tão não valorizam não é tão valorizado e é tão importante essa formação vai tornar você um médico diferente vai fazer você ser um médico ter um diferencial na sua formação e eu acho isso incrível e muito importante vocês vão aqui saber como é que o médico que agrada a Deus tem que tratar por amor vocês estão colhendo os frutos que eles estão testemunhando fica aí que vocês vão gostar muito de saber porque somos assim por acima de tudo amor que eles estão que eles estão Obrigado.